Irmãos e irmãs, todos nós, nós poderemos cooperar com Deus, errando menos, e recebendo mais a sua graça. Vamos nos pôr em pé, vamos orar. Gloremos. Que o amor de Deus, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as alegrias do Espírito Santo, sejam como todos nós, e como todo o povo de Deus, em toda parte, agora e para todos sempre. Amém. Que Deus renasce, Deus a todos nós. Amém.